Olá, hoje aprenderemos a inserir o recurso URL. Para inserir o recurso URL devemos primeiro ativar a edição, escolher o tópico onde gostaríamos de inserir o recurso URL, escolheremos o 2, depois clicamos no link adicionar uma atividade ao recurso, ela que se abre, podemos procurar pelo recurso URL, encontramos, vamos clicar sobre ele e seremos direcionados para uma página de criação do recurso URL. Aqui podemos destacar a seção geral onde vamos dar um nome ao recurso, vamos adicionar o valor da URL, no caso o link para o qual o recurso vai apontar, podemos inserir uma descrição, que é opcional, tanto para ser escrita como para ser exibida na página. Depois da seção geral, temos a seção aparência, aparência vai determinar como este link vai se comportar. Sugerimos escolher a opção abrir uma janela pop-up, porque isso vai permitir que o link seja acessado abrindo uma nova janela e mantendo a janela do curso aberta. Repare que aqui eu posso escolher o tamanho dessa janela, não quero fazer isso por hora, eu tenho configurações comuns, posso determinar a visibilidade deste recurso neste momento e conclusão de atividade que vai ser a opção de ter uma caixinha onde o estudante vai poder marcar este recurso como visto, visualizado. Aqui nós vamos colocar, dar um nome para o recurso, vamos colocar uma URL, URL, repare que a gente tem que colocar o endereço do link completo com HTTPS, podemos inserir uma descrição, que é opcional, mas não vamos querer exibir esta descrição aqui, ou salvar e voltar para o curso. recurso. Reparem que agora eu tenho o meu recurso URL configurado e se eu clicar sobre ele, ele vai abrir o site da SEAD no menu pop-up. Fechar, está configurado o recurso. Uma vez que o recurso foi criado e não é mais necessário criar outros conteúdos ou alterar ordem, podemos desativar a edição, clicando no canto superior à direita no botão de desativar a edição. O recurso agora é exibido sem os botões de configuração. Por hoje é só, até a próxima aula. E aí 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 E aí